Tem uma pessoa que deixou um comentário bem interessante aqui, não deixou o nome dele, mas botou lá o nick name aqui, é Tollistore. O Tollistore falou de duas coisas muito boas. A primeira foi de quando ele começou a cair pra dentro pra estudar de verdade pro Enem. Ele abandonou as redes sociais e aqueles circulozinhos de amigos, né? E ele era um dos famosinhos no círculo de amigos dele, né? Todo mundo queria bem dele. E ele percebeu algo bastante interessante, né? Por mais que ele fosse bem querido pelos amigos dele, foi só ele querer abandonar esse circulozinho de amizades e ninguém foi sequer procurá-lo. Ninguém mandou uma mensagem, ninguém foi atrás dele e ninguém... Quem saber, basicamente. Então, que amizade é essa, né? Que amizade é essa. E a segunda coisa que eu quero enfatizar aqui no comentário dele é exatamente esse efeito do abandono das redes sociais e como isso influencia. O nosso cérebro. A primeira coisa é vamos falar dessas redes sociais. Qual é o problema das redes sociais? E um tema que levantaram aqui nos comentários do canal também, relevante, é se o YouTube é uma rede social ou não. Primeiro, qual é o efeito das redes sociais no nosso cérebro? As redes sociais, elas têm algoritmos que visam gerar um sentimento de recompensa no nosso cérebro. Então, quanto mais você gasta tempo naquilo ali, mais o algoritmo vai entendendo de você, mais ele vai te apresentando conteúdos como os que você costuma ver, os conteúdos que você gosta, e mais você vai ficando viciado em ver aquilo. E a coisa é apresentada para você não só do que você gosta, mas existe uma forma inteligente de mesclar punições e recompensas porque você busca cada vez mais recompensa. Então, acontece muitas vezes você ver um vídeo de um tema que você odeia. Digamos, você tende mais a opiniões políticas de direita, aí te aparece subitamente um conteúdo lá, um post no Instagram, um vídeo no TikTok de esquerda, para que você fique com raiva, né? Você vai lá, você comente, você gaste tempo naquilo ali, e assim vai. E por que isso acontece? Porque as redes sociais, elas são empresas, né? As pessoas esquecem disso, pensam que é tipo um serviço público, assim, aberto. As redes sociais são empresas e o ganho delas é através de anúncios. Então, quanto mais tempo você gasta no aplicativo, mais anúncios você vai ver. E quanto mais anúncios você conseguir ver, ao longo de um determinado período de tempo, mais dinheiro aquela empresa vai ganhar. que ela trabalha com parcerias, né? Qualquer um pode fazer um anúncio no Facebook, no TikTok, no Instagram. Você, eu, todo mundo pode fazer anúncio. E pode escolher um público-alvo ali, de acordo com seus interesses, você é encaixado num determinado público-alvo pelo algoritmo. E conteúdos daquele tipo vão ser apresentados a você. Tendo essa introdução, você consegue entender o seguinte. Qual o efeito, portanto, das redes sociais no seu cérebro? A primeira coisa é dispersão, completo oposto daquilo que você que está estudando de um concurso, de um vestibular difícil, precisa. Uma pessoa dispersa não consegue se concentrar. Afinal, dispersão é o contrário de concentração, né? Não consegue se concentrar da forma correta pra, por exemplo, assistir uma aula, pra fazer uma lista de questões. Então fica ali, eternamente, errando, questões bobas, acertando, coisas que não são, assim, tão relevantes. E a pessoa fica naquilo, naquela lenga-lenga eterna, não sai do lugar, não consegue prestar atenção na aula, não consegue aprender coisas novas. Aí não vence os seus desafios. Depois você se pergunta por que foi reprovado. Bom, você foi reprovado, nesse caso, porque você não dominou a sua própria mente. Eis o grande problema. Você não fez o mínimo, que seria dominar a sua mente. Sem fazer esse mínimo, domino da mente, não adianta você tentar estudar. Não adianta. O processo de estudos não entra na sua cabeça. Você pode estar assistindo as aulas certas, na ordem certa, pegando um bom material, fazendo listas de questões, mas os estudos, eles meio que não estão encaixando. Assim como, por exemplo, eu posso te enviar um aplicativo aqui, mas o seu sistema operacional talvez seja diferente do meu. Então, eu uso o MacBook e você usa o Windows. E eu te mando lá um aplicativo. Mas o aplicativo para o MacBook é .dmg. O aplicativo do Windows é .waste. Então vai dar diferença, entendeu? Você não vai conseguir instalar. Ah, mas é o aplicativo certo. Sim, mas o sistema operacional é diferente. Nós meio que precisamos mudar o nosso sistema operacional para ser capazes de fazer uma atividade intelectual difícil, exigente, como a busca pela aprovação do concurso no vestibular. E é impossível fazer isso enquanto você está preso nesse vício distrativo das redes sociais. Enquanto você está preso nesse vício acelerado de ficar buscando registrações, registrações, picos de dopamina. A dopamina, para quem não sabe, é o neurotransmissor responsável pela busca. É um dos quatro neurotransmissores associados aos sentimentos de prazer que a gente tem. E, além da dopamina, você também vai ter a hidrofina, a serotonina, a serotonina. Mas a dopamina tem a ver com aquele prazer da caça, aquele prazer da busca, aquele prazer de você estar se dedicando, se sacrificando para um objetivo que vale a pena. E quando você mexe com esses níveis de dopamina, com o seu cérebro, é muito difícil que você consiga se concentrar em algo que seja mais tedioso. E vamos ser sinceros, estudar para um concurso, estudar para um vestibular, é muito mais tedioso do que assistir um vídeo pornográfico, do que ver sucessivos videozinhos de um minuto no Instagram, no Shorts do YouTube, no Reels, etc. No TikTok, assim vai. A primeira coisa é isso. A segunda coisa, você não consegue, sem a dopamina, se quer começar a caça. Porque você não vê motivo, você não vê necessidade. Então você fica naquele tédio eterno, não só relacionado ao estudo, mas há todo o resto, todo o tipo de atividade que exige de você um compromisso maior. Um compromisso maior do que um minuto e meio. Está entendendo? Então, sem o correto balanceamento da dopamina no seu cérebro, você é um escravo dos estímulos imediatos. E as redes sociais, elas escravizam você nisso. Elas querem exatamente que você fique com uma dopamina completamente desbalanceada, porque dessa forma você quer estímulos curtos, mas que dão um pico grande. E quanto mais desses estímulos curtos com um pico grande você vai tendo, mais tempo você passa nas redes sociais. E assim vai. Agora, como é que a gente sai desse ciclo? Como é que a gente sai dessa busca infinita que não termina em lugar nenhum? Bom, primeiro a gente... E aí entra, né? O debate que o pessoal levantou aqui. Mas o YouTube não é uma rede social? O YouTube também tem um componente social. Afinal, eu posso ler os comentários de vocês, vocês podem me mandar comentários, vocês podem curtir, clicar em curtir ou não gostei no vídeo, podem se inscrever aqui no canal, receber os vídeos, mas em primeiro lugar o YouTube é uma rede de busca. Então a primeira coisa que o YouTube para que o YouTube serve é buscar informações. Não é tanto a coisa da interação social. É óbvio que tem os shorts que eu considero que vocês deveriam evitar a todo custo. Não entrem nos shorts do YouTube, não gastem tempo com isso. mas é óbvio que tem isso também. Não usem, evitem. Mas é completamente diferente. A sensação que a gente tem ao entrar no YouTube é completamente diferente de entrar no Twitter, de entrar no Instagram, de entrar no Facebook, no TikTok, assim vai. Ele não é um convite à dispersão, até pela necessidade dos vídeos mais longos. Por exemplo, não dá para você ficar disperso num vídeo como o meu. Os vídeos que eu mando aqui para vocês, que são vídeos de 8 minutos, 10 minutos, 20 minutos, e assim vai. Se você quiser ficar disperso, você pode, você não vai entender nada do que eu estou falando. Então, o YouTube, ele exige, até pela grande quantidade... Caramba, tem uma coruja bonita para caramba aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Estou falando de dispersão e lá vem eu, né? Olha só. Não sei se vai dar para ver ela direitinho. Ela tomou um susto comigo aqui. Isso aqui é uma dispersão boa, né? Essa aqui é uma dispersão que vale a pena. Voltando, né? É muito diferente a forma de atenção que você precisa para assistir um vídeo mais longo e você precisa para assistir um vídeo mais curto. Segundo, no YouTube, você pode controlar muito mais o algoritmo. O algoritmo tende a te apresentar menos vídeos aleatórios, menos conteúdos aleatórios, muito mais. Ele tende a se concentrar em passar para você aqueles conteúdos que você realmente procurou. Então, quando você se inscreve lá, a chance do algoritmo apresentar para você vídeos que tenham a ver com o que você quer e não com o que o algoritmo quer é diferente. Terceiro lugar, as pessoas, elas tendem, né? aqui no YouTube a realmente vir com uma finalidade na cabeça. Ninguém entra no YouTube, ninguém é muito forte, né? Mas a maioria das pessoas não entra no YouTube falando assim, ah, vou me distrair no YouTube. Normalmente a gente faz isso no TikTok, no Instagram. No YouTube, você entra para procurar alguma coisa. Então, é bem diferente. A postura é muito diferente. E isso entra também no convite que eu sempre faço para vocês de viver uma vida que vale a mais a pena, uma vida mais profunda, mais verdadeira. Que tem a ver com o que o Tollistor mandou aí, né? Quando ele falou que abandonou o circulozinho de amizade bestas e descobriu que era muito querido até a segunda página. Ninguém foi sequer atrás dele perguntar como ele estava. É assim que funciona mesmo. Em geral, a gente valoriza demais coisas que não tem valor intrínseco nenhum. A gente valoriza demais pessoas que não nos valorizam tanto assim. E quando você sai dessas redes que são voltadas para a interação, para você ficar curtindo foto dos outros, comentando, mandando mensagem, etc. Quando você para de frequentar essas atividadesinhas bestas, que são protocolos sociais aqui no Brasil, você começa a ver o verdadeiro valor das atividades que você valoriza. Das coisas que elevam a você, que te dão mais profundidade, que, enfim, fazem com que você se sinta verdadeiramente vivo. não é se sentir bem. Se sentir bem, você pode ir em muito lugar para se sentir bem e nem sempre lugares bons. Pode ir na casa de massagem, pode encher a cara, usar drogas, tudo vai fazer você se sentir bem. Mas eu não estou falando disso, estou falando de viver de verdade. Estou falando de viver uma vida da qual você pode se sorrgulhar. Uma vida digna, uma vida boa, uma vida que você diga assim, eu tenho vontade de acordar na cama de manhã e eu vou dormir com a consciência limpa. então façam, assim como o Tollistor fez aí, façam esse teste. Para de ficar conversando idiotice com um amiguinho no WhatsApp, para de ficar dando trela para a gente que não fala nada com nada, não quer nada com nada. Testa isso por duas semanas só. Sai do Instagram, do Facebook, do TikTok, dessas redes sociais registrativas, umas duas semanas e vê o que vai acontecer. Depois você volta aqui no vídeo e me conta. Tá bom? Forte abraço. Fica com Deus.